Minhas gostosas A gente pensa que tudo é flor, né? Não, fia É não Olha só, saí com o marido um pouquinho Só eu e ele Deixei os meninos em casa, gente E saí um pouco, né? Gravei tanto vídeo bacana Gente, gravou um monte de vídeo bom, né? Fui aqui na Orla Petrolina Quando a gente foi voltando, galera No meio do nada A cama de ar do carro Rasgou Aí tá aqui eu, né? Ó, sentada na calçada Tá vendo? Marido O carro do marido tá ali, o azulão E marido tá em uma borracharia Pra ali Pra ali, ó, pra aquele lugar ali Pra ali De frente o loteamento Recife, galera Pois é, né? Pois é Fia, o que acontece? Eu que não sou boba nem nada, né? Já vim aqui pra debaixo de pé de árvore Aí, ó Né? Sou boba Aí fui ali, ó Pedi internet Nesse quiosque aqui Né? Não sei se é quiosque Não sei o que É império sabor Aí mesmo Pedi internet, né? Que eu, minha filha Ó Pessoa aqui tem vergonha de nada não, fia Eu tenho vergonha de roubar E Passar na televisão que ela roubou, né? Foi presa porque roubou Isso é feio Mas pedir ajuda Oxe, fia Quem mais pede é eu Aí pensei em ali Né? E pensei em aquilo Que se esse negar O outro não vai negar Então fui ali, gente De cara Já tô com internet Ixi, aqui estão as formigas Me atacando Ele corre Jesus Prova Tô aqui Um áudio pros meninos Falando que eu vou me atrasar, né? Um tiquinho Um tiquinho João Paulo tem que pegar esse pneu E levar lá Só aí É só isso, fia Pegar o pneu Tirar, botar lá Remendar o pneu E trazer, botar aqui de novo É só isso, fia Né? Nada demais Aí já liguei pros meninos Avisando que eu vou demorar Enquanto isso Eu tô aqui Vou postar aí os videozinhos Pra vocês, né? Tira eu vou continuar pro YouTube também A vida da dona de casa Não é fácil Não Coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem Perrengue Olha lá o marido Ei Coitada Nessas horas é você, mulher Ei, amor Gente, vou mexer com ele Não, que ele tá bravo Neguinho Deixa o seu bichinho Que o bichinho tá bravo Eu nem mexer com ele Ele tá me dando nem atenção Isso é porque o nível de estresse dele Deve tá muito alterado Viu, fia? Oi João Paulo estressado Misericórdia Coitado no sol quente Trocar pneu Cara, ele não tem estepe não, fia Não tem estepe, fia E ele mesmo tava se xingando ali Porque ele não tem estepe Ele deu risada ali Ele deu risada Coitado Tá vendo aí? Põe um estepe Ele vai brigar comigo Põe um estepe, amor Amor, amor Nessas horas é bom ser mulher Tá vendo? Ele tá me dando ousadia não Ele não tá me dando ousadia Alguém conhecia ele ali Passou buzinando Quem era, meu Paulo? Porque não parou pra ajudar Porque não parou Só fez E não parou pra ajudar a pessoa Ai, meu povo, minha povo Tá difícil aqui, viu? Coitado Ai, gente Deixa eu rir pra não chorar O vizinho que me ajudou, olha lá Tá vendo ali? Ele e seu filhinho, olha lá Deus abençoe ele, né? Deus abençoe ele Em nome de Jesus Colocou a internet Com a pessoa aqui, gente Deu certo? Obrigadão, viu? Deus abençoe Não sei, filha Não sei, filha Não tem vergonha nada, não é, filha Vergonha? Vergonha? Eu? Vergonha no minhas barrigas Vergonha Não, não Te leva pra lugar nenhum, minha filha Eu vinha falando com o João Paulo Sobre isso Quando a gente vinha Que foi quando o carro Quando o carro O pneu Puf, né? Acho que isso foi A obra do inimigo, meu filho Pra mim perder minha paz Mas Oh, coitada Coitado Menino Eu faço do limão A limonada Tô nem de chuiu, meu filho Eu faço do limão A limonada Tô aqui, ó Toda plena Gravando vídeo Entendeu esse? É isso, filha Do limão A limonada A gente faz É porque a vida é amarga Aqui Ó, a vida Não é doce, não A vida é amarga Tá? A gente tem choro A gente tem alegria A gente tem decepção, né? A gente tem confiança É tudo isso, filha Mas é Tô eu aqui, ó Um domingo diferente, né? Sentada Na Plena, ó Calçada, né? De boa Com internet Marido ali Deitado Coitado Tentando tirar o pneu Ó lá E dá tudo certo, filha Ó Ah, com Deus, meu filho Ah, com Deus Deus abençoe você Abençoe sua vida Em nome de Jesus, né? Falando com ele, né? Amor É Não tenho vergonha De nada Né? A internet Tem muita gente Que gosta da gente E gente que tá aqui Só pra observar Nossa vida E julgar, né? Julgar as pessoas Sem Sem Saber, né? Tipo Tipo As vezes Eu Eu Me deparo com alguém Que vem falar Eita, fulano Te viu fazendo isso Isso e isso Tá podendo E eu Quem foi a pessoa Bloqueado Bloqueei Porque as vezes As pessoas estão aqui Gente Só pra ver O que eu tô fazendo Vai sair falando mal de mim Falando o que não sabe O que não foi É isso Se você tem algo Que você almeja Corra atrás Vá à luta Tá? Para de ficar com vergonha Para de Achar que as pessoas Vão Vão Falar isso Ou aquilo Ó Se tu faz O povo fala Se tu não faz O povo fala do mesmo jeito E ainda aumenta Então, fia Entendeu? Só isso Que eu tô pra dizer a vocês Só isso Eu tava gravando Um monte de vídeos Lindos Maravilhosos Né? Aí o pneu Vai e estoura Aí eu ia ficar Com vergonha De gravar Se eu tava gravando Um momento bom Meu Gravar os perrengues Também, amiga É, fia Grava os perrengues Também Grava tudo Fica sem gravar Nada, não É isso aí Né? Porque a vida Não é só love, não Não é só alegria, não É perrengue também É limão Entendeu? A gente já levantou o carro Deu o jeitinho dele lá Ó Tirou o pneu Aí ele vai levar lá E trazer outro pneu Assim, fia A vida da gente Ei, amor Deu certo? Neguinho Tá surdo, é? Só eu comer os neurônios? Coitado Tô tirando a onda dele Essa mulher Tá ajudando muito Meu maridão Essa Carla Tá ajudando Meu maridão Deu certo, neguinho? Faça uma limonada Desse pneu aí Ai, meu pai Olha lá Olha lá Pronto Agora ele providencia O quê? O estepe Eu vou dizer a ele Providencia o estepe Seu João Paulo A gente vai tentar subir aqui Né, galera Me dá a mão Me dá a mão, criatura Ficar ali, gente Coelho Até a gente ter esse pneu Porque Eu tava ali, galera Se passa alguém Cata o meu celular Dia a dia De perrengue com Carla e JP Viu? Ô, meu pai Vocês tem que passar também Não parece? Vocês tem que passar também Nessa Aqui, gente A coisa de boa Churrasco Isso aqui Todo mundo quer passar É o perrengue com Vocês tem que passar também Pois é Pois é Ai, meu pai Esperando ali, gente Remendar é o quê, Paulo? Pneu mesmo? É, tá remendando Quanto foi Essa brincadeirinha aí? 80 e quanto? Cadê o estepe, João Paulo? O estepe, João Paulo Eu trouxe o ar errado Eu não fiz o estepe Ah, meu pai Eu tenho que trazer outro Agora o acerto Dá uma cacetada Na sua cabela Esperar o marido Ai, esteve ali Este ponto Era Deixa eu faltar ali E eu Ui! Ah, vou cair Ai, que bom Que o arado estava Aguentando mais Ali naquele Tem um banquinho ainda Ai, meu pai Que bom Esperar só terminar ali, gente O pneu Já estou com fome Já Muita fome É, gente Hoje A barriga já está Arrocando já Fominha Peraí Ah, meu pai Já estou estressada Já Já me estressei, gente Meu juiz É muito pouco Muito pequeno Pronto Agora estamos no pilhão Que dá para rodar um Doisinho Ah, tá Bora, meus amores Bora, bora Quero passar Oxi Oxi Aqui, gente É mais uma travessura De João E patroa João e patroa Ficou boa Ficou bom João e a patroa E aí? Vou pensar no seu caso O que é que vocês acham, gente? Esse nome aí Para mim, hein? João e a patroa Ou é balela Acho que ele é isso aí Bora Bora Vocês querem ver namorada? 80 conto, mozinha Esse negócio aí É Oh, Jesus Então, nossa Nossa diversão hoje Custou 80 conto Ai, Senhor da glória Ai, Senhor Ô Tchau Obrigado.